Mocidade Alegre 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 E a mão, ora ei eu, mamãe Oxum, reluzido no meu caminhar No ritual de fé, na força do lixar E a mão, ora ei eu, mamãe Oxum, reluzido no meu caminhar Abrei-se os portais, um mundo de imaginação Viver e brincar, essa magia é quando assim é ser criança Tem contos e papões pra contar, na paidade O erro a tua, beleza, imortalizar Oh, é um chão de poesia, quanta emoção Um ser divino que guiar, nossa família em primeiro lugar Eternamente vai nos abençoar Sou a luz do Criador, espelho aos olhos de quem me criou Graças a Deus existe a mocidade alegre em nossas vidas Sou a luz do Criador, espelho aos olhos de quem me criou Sou a luz do Criador, espelho aos olhos de quem me criou A CIDADE NO BRASIL